Fala de quem está. Vai de a favela aqui perto do perpinho onde eu tiro o helicóptero. Espera aí, espera aí. Está andando por cima do telhado. Ele está onde? Ele está onde? Ele está onde? Por cima do telhado. Ele está onde? Tira o telhado? Não é, é pelo telhado aqui por cima. Estou aqui na quadra, não estou vendo ele. Morreu no telhado, deve sair em algum telhado. O cara? Morreu eu acho. Não, tem mais um, pô. Matei, matei. Eu vou. Matou? Ai, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Morrer quem quer. Ai, morrer não. O cara dá papo furado. O cara falou...